Tô perdido Por alguém Não consigo ver Nada além Do que eu digo Nada sei Compreender o amor Não é de hoje Já vai longe E nem final Hoje Estou longe Preso a você Livre na prisão Sem castigo Vai chorar Distraído Rói devagar Repetindo Que Deus dá Vou falar no amor Acho que vou Buscar Viver por você Ou me acabar Que mandou Me acorrentar Fazer-me refém Nas grades do amor Vou buscar Viver por você Ou me acabar Que mandou Me acorrentar Fazer-me refém Nas grades do amor Te vejo lá No luar Te espero lá No sol Te vejo lá No luar Te espero lá No sol Sem castigo Acho que vou Acho que vou Buscar Viver por você Ou me acabar Queimando Me acorrentar Fazer-me refém Nas grades do amor Vou buscar Viver por você Ou me acabar Quem mandou Me acorrentar Fazer-me refém Nas grades do amor Te vejo lá No luar Te espero lá No sol Te vejo lá No luar Te espero lá No sol Te vejo lá No luar Te espero lá No sol Te vejo lá No luar Te espero lá No sol Te vejo lá No luar Te espero lá No sol Te vejo lá no luar, espero lá no sol Te vejo lá no luar, espero lá no sol